Um feliz momento no turno e sou o seguidor de AB24.com Nós estamos aqui no ano na pavia, um rato passado, a tomar lugar um acidente onde uma dama chauffeira de um Mini Cooper com um passageiro sentado na banda para o controle nem virada e vai dar a riba e palo de luz Se trata aqui de um palo de luz que tinha transformado a riba G e a dama resulta levemente ririda Na primeira instante tenta desejar atenção de ambulância, mas depois na chegada de ambulância não atender a dama chauffeur, mas aqui não tenta ir ao hospital com ambulância e não tenta ir à atenção médica de ambulância Se trata aqui de um Mini Cooper com um palo de luz, não é bom na pavia O primeiro palo de luz que tinha, é um palo de luz que não mostra de receber dano é tol, mas com esse auto, sim, então não na e-banda direita de auto Não na e-banda de chauffeira, mas aqui é um palo de luz E agora é um palo de luz que tem um palo de luz Se trata aqui de palo de luz Se trata aqui de um palo de luz, se trata aqui de nosso avbd4.com Share, like e follow Para assim não podemos informar de todos os sucessos na Aruba Da nossa avbd4.com Para bom, share, like e follow Obrigado por sintonia Quedam pendientes que agora todos nos vêm com mais informações de um ou outro sucesso Obrigado por sintonia